O Espírito Santo desceu sobre a minha vida ali, foi algo marcante, porque não tinha mais ninguém. Era como se fosse eu e ele ali, eu não ligava para as pessoas que estavam ao meu lado, o meu passado já não me condenava mais. Espírito Santo, a maior experiência desta vida, e você pode recebê-la. Vem aí, o jejum de Daniel. 21 dias de dedicação para o recebimento do Espírito Santo. A partir de 25 de junho, prepare-se. A Bíblia contém tesouros importantíssimos, mas sabia que eles não são revelados a qualquer um? Não basta ler como se fosse um livro qualquer, nem como mero ritual religioso. O melhor da palavra de Deus é exclusivo para aqueles que têm apetite de se alimentar do que ela oferece. É para estes que o Espírito Santo tem reservado as revelações mais especiais e as experiências mais transformadoras. Se você quer entendimento e direção diretamente do trono do Altíssimo, venha alimentar a sua alma e receber o verdadeiro sustento para a sua fé. Nesta quarta-feira, à noite do Manar Escondido, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da Universal. A Bíblia contém o Templo de Salomão e 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 o Templo de Salomão. Tchau, tchau.